Ovelha Choné Nesta quinta há de tudo Vim levar da cosquete na mão E a reposta ao sumecão Dão a paipa ao nosso intrude Ovelha, ovelhinha Olha ali da Nazaré Na carne, em espertinha Ó vais querida, pois é Já estamos a desfilar Não há alegria para a nossa O dois não só quer brincar É carnaval, a guerra a vossa Ovelha, ovelhinha Olha ali da Nazaré Na carne, em espertinha Ó vais querida, pois é Já estamos a desfilar Não há alegria para a nossa O dois não só quer brincar É carnaval, a guerra a vossa Viemos do canal panda Para o carnaval da Nazaré Às voltas e trambelhões Nesta história de ilusões Eu sou a ovelha chané Eu sou a ovelha chané No mundo de fantasia Nesta quinta há de tudo Vim levar da cosquete na mão E a reposta ao sumecão Dão a paipa ao nosso intrude Ovelha, ovelhinha Ovelhinha Olha ali da Nazaré Na carne, em espertinha Ó vais querida, pois é Já estamos a desfilar Não há alegria para a nossa O dois não só quer brincar O dois não só quer brincar É carnaval, a guerra a vossa Ovelha, ovelhinha Olha ali da Nazaré Na carne, em espertinha Ó vais querida, pois é Já estamos a desfilar Não há alegria para a nossa O dois não só quer brincar É carnaval, a guerra a vossa Ovelha, ovelhinha Olha ali da Nazaré Na carne, em espertinha Ó vais querida, pois é Já estamos a desfilar Não há alegria para a nossa O dois não só quer brincar É carnaval, a guerra a vossa Ovelha, ovelhinha Olha ali da Nazaré Na carne, em espertinha Ó vais querida, pois é Já estamos a desfilar Não há alegria para a nossa Não há alegria para a nossa O dois não só quer brincar É carnaval, a guerra a vossa É carnaval, a guerra a vossa É carnaval, a guerra a vossa É carnaval, a guerra a vossa